Olá, arteira! Hoje nós vamos fazer, olha, essa placa lindíssima de coração, todo recortado, que é lá da Arte Madeira Joinville. Pra fazê-la, então, ó, a gente vai começar molhando uma buchinha, é aquelas de cozinha mesmo, vai torcer bem, bem mesmo. E aí a gente vai usar o envelhecedor, o meu é o Gel Stains na cor Valnute. Eu vou passar em todas as placas, passei ali em uma hora à parte, agora nessa outra parte, e ali na parte de baixo também. Agora eu vou usar a tinta Blech AdSend, que é uma cor bem clarinha, e com o pincel macio eu vou passar numa das partes do coração. Não precisa preencher ela toda, pode deixar aí algumas falhas que vai ficar bem legal. Depois eu vou vir com a cor Bahama Blue, que é uma queridíssima, e vou pintar toda a parte de baixo. Também não precisa preencher todo, se bem que aí eu preenchi quase tudinho, mas ela ainda ficou um pouco falhada, tá? Que é pra poder dar um charme e combinar ali com a outra parte que nós já pintamos. Agora aqui, olha, toda a família tem a sua história, bem-vindos à nossa. Também é lá da Arte Madeira Joinville, e eu passei duas demãos de branco com o rolinho, intercalando a secagem de uma e outra. Agora a gente vai vir com essa cor aqui, olha, Cocoa. Vou pegar um pincel de cerda dura, esse de cabo amarelo, vou pegar ali a tinta, vou tirar bem o excesso, e vou fazer uma pátina seca, pra deixar essa cor aí, do clarinho, né, um pouco mais manchado, mais envelhecido, mais rústico, tá? E ainda a gente pode pegar o pincel, dar uma deitadinha nele e fazer algumas marcas maiores. Depois eu volto com o azul, pra gente poder introduzir essa cor nessa plaquinha aí que a gente fez, pra que tudo possa conversar. Vou fazer a mesma coisa, uma pátina, depois faço uma marcação um pouquinho mais forte, ó, pra que ela possa entrar em tudo, certo? Na parte de baixo eu vou fazer apenas com o Cocoa, que é pra poder deixar essa cor mais envelhecida. Agora a gente vai usar esse extenso maravilhoso, que é da Arte Fácil. Não consegui mostrar no vídeo, mas tô usando a tinta Charcoal Grey, que é um marrom acinzentado. E tô fazendo o preenchimento todo, olha, da minha parte de baixo. Olha que lindo que fica. Olha que show, gente. Nossa, fica um espetáculo esse extenso aí. Depois disso, então, a gente vai vir lixar. Tô com uma lixa aqui, 180, pra deixar minha peça lisa. E ainda vou lustrar com uma lixinha mais fina, uma lixa 600, que é pra poder dar aí um acabamento bem impecável na minha peça. Eu gosto de lixar depois do extenso, tá bom? Que eu acho que fica um acabamento bem legal, ele é desgastado. Com o pincel Pituá, peguei ali a tinta Charcoal Grey e vou fazer o queimadinho dos cantos. Como se fosse um sombreado, fazendo movimento circular em todas as placas, tá bom? Tanto nas duas de cima, quanto nessa aí, na parte de baixo. Olha como que fica ali, só onde tá envelhecido. Posso acompanhar aonde tem esses recortes, né, do desenho, que ele também fica muito bonito. Agora, esse outro extenso belíssimo aqui, eu vou distribuir a borboleta, o texto, os arabescos, distribuir tudo com o Charcoal Grey também, tirei bem o excesso. E nessa parte que eu envelheci, eu só coloquei os arabescos nos cantos. Vim fazendo assim, olha, uns cantinhos, pra poder dar um acabamento na hora de colocar o meu aplique. Agora, no meu aplique, olha, eu fiz o sombreado na parte de baixo dele. Fiz primeiro com a cor Bahama Blue, olha como que ele já fica bem bonito. Mas pra dar ainda uma vida, eu sombreei por cima com a cor Charcoal Grey, pra ele poder ficar mais vistoso. Olha como fica lindo na peça. Agora, olha, eu tô aqui com um vazinho de cerâmica aqui. Eu pintei o vazinho todo na tinta branca, depois eu vim e fiz uma pátina aí com o Cocoa. E depois, agora, olha, com o Charcoal Grey também, que é pra poder entrar, né, tudo no clima. Olha como que ele fica bem bonito. Esse aplique do coração, pintei com o Charcoal Grey também, pra ele poder ficar bem escurinho. Pintei com o Pituá mesmo, tá? Agora, é hora de inserar todinha a minha peça com a cera inglesa. Pode ser o verniz também, mas eu amo o acabamento da cera. E pra mim, ela substitui o verniz, beleza? Depois, olha, de seco, eu venho e dou uma boa lustrada. Pode ser com uma escova de sapateiro, como eu tô fazendo, ou com uma flanela. Agora, eu vou fazer o acabamento com o rami. Tô usando esse rami aqui de um e meio. Não consegui medir, eu só tirei um pedação e comecei a passar igual cadarço. Coloquei um fiozinho em cada ponta, puxei lá em cima, juntei, né, as pontinhas e fui fazendo o cadarço. A gente cruzando. E depois, cruzo embaixo, cruzo em cima. É só na parte de cima, aí, que eu fiz um cruzadinho e um reto. Um cruzadinho e um reto. Mas que não tem segredo nenhum, tá? Atrás, quando faz o reto, ele não fica num bom acabamento, mas tá atrás. Ó, tá vendo o acabamento ali atrás, ó? E ali, eu dou um nó, né, bem apertadinho, que é pra que a minha placa, ela não solte, não fique dançando, né? Quem gosta de um acabamento mais soltinho, é só deixar aí o raminho um pouco mais solto, que ele também vai ficar bonito, mas eu gosto dele mais apertadinho. Dou um nó e corto o excesso. Pra fazer ali a parte de cima, eu faço a mesma coisa, ó. Enfiei as duas pontas nos dois buraquinhos, aí, virei minha placa de trás, ó. E fui fazendo o cruzado igualzinho do cadarço, gente. Isso daqui tem que fazer pra gente ver, tá bom? Ó, dei o nozinho ali atrás, cortei de novo e a nossa placa ficou linda. Com o rolinho, passei cola atrás de todos os meus apliques, pra tá fazendo aí essa colagem e não ficar excesso de cola, né, sobrando. No meu vazinho, passei a cola branca e ainda pinguei um pouquinho da cola instantânea, que era pra poder fixar logo. Coloquei as plantinhas e olha que charme que ficou! Gente, eu amei, amei nível hard essa plaquinha. Se você gostou, já deixa o seu like aqui, se inscreva no canal e me segue aí nas outras redes sociais pra mais dicas. Te vejo em breve!